E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui é o Fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal GAMESIMS E de hoje é o vídeo de uma casa 5x5 que eu fiz aqui para vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? A última casa 5x5 que eu fiz aqui no canal faz muito tempo mesmo, fui lá no comecinho do canal que eu fiz uma casa 5x5 E várias ferramentas surgiram, várias coisas novas surgiram para o modo construção Então eu dei uma atualizada e trouxe uma nova casa 5x5 aqui para vocês, tá bom? Eu nem preciso dizer que essa é uma casa pequena, né? Porque vocês já devem saber Que ela tem um quarto, só um banheiro, uma sala e uma cozinha, né? Tem uma cozinha assim, uma salinha assim, bem pequena, mas tem, tá bom? Então é isso, né? Lembrando que essa casa está para dar um like aqui na descrição ou lá na minha galeria da Origin, que é GAMESIMS E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like no canal, se inscreve aqui no vídeo Ops, falei tudo errado Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo Ativa o sino de notificações também, que é muito importante Me segue no Instagram, que é arroba GAMESIMS Para você ficar sabendo de várias coisas por lá também E é basicamente isso, tá bom? Eu vou ler alguns comentários do nosso último vídeo Que foi nosso último vídeo de aqueles, né? Eu estou narrando esse vídeo no mesmo dia que eu lancei o vídeo do Yacht Então, se você já viu o vídeo do Yacht, vai lá para ver, que está muito legal Eu estou narrando esse vídeo no mesmo dia que saiu o Yacht, tá? Então até os comentários que saíram nesse momento Eu vou ler, beleza? O Arley não vai se comentar que ele foi o primeiro Né? Que ele foi o primeiro de todos Às vezes, a da visualização, dá o comentário Então, muito obrigado A Morgana Kalisto comentou que o Yacht está muito lindo E que essa piscina ficou muito boa E que ela também teve a mesma opinião minha, né? Do DSM4, dos novos designs Quando ela viu O Vitor Amantes comentou lindíssimo O Yacht, né? Que faz tempo que ele queria ver Eu construindo A Linh falou que está lindo A Longate falou que ela estava online Quando eu lancei a construção E que ela gostou bastante, né? Que ela já foi ver Vamos ver aqui Ela pegou aquela minha casa familiar Grande Ela fez algumas mudanças E ela mudou a família pra lá E que ela está com medo De que não vai caber todo mundo Mais uma hora cabe, né? Vamos ver aqui A Angela de Terdecinso comentou que ficou muito bonito Parabéns E o Leonardo da TV Show comentou Que eu arzei Que ele é o melhor Yacht que ele já viu E a única coisa que ele gostou da nova atualização Foram os objetos do Cass Até que eu gostei Eu gostei também dos objetos do Cass Gostei da capa do DSM4 Só não gostei mesmo do PumMob E do Menu E da tela de carregamento Basicamente quase tudo, né? Mas enfim Então esses foram os comentários Agradeço a todo mundo que comentou E comenta aqui nesse vídeo também Pra eu saber o que vocês estão querendo E é isso Beleza? Vamos ver o que mais Lembrando que se você quiser Que eu reforme a sua casa Eu não sei que dia esse vídeo vai estar saindo Provavelmente antes do final dessa semana E então tá tudo certo E bota a sua casa lá na galeria Pra me reformar Com a hashtag CasaParaGameSim Tá bom? Então eu já tô fazendo a parte Praticamente pronta E a parte externa já tá quase terminando Tô fazendo alguns ajustes Colocando cores E essa casa também vai ter piscina Pra vocês terem uma ideia Ela vai ter uma piscininha aí no canto Bem pequena mesmo Só pra assim de vocês relaxar Tá bom? Coloquei muita vegetação ao redor Bastante plantinha, né? Pra ela ficar bem diferente mesmo Da outra casa que eu fiz E que se você não viu ainda Vai aí ver no canal É bem um vídeo muito, muito antigo Né? Vocês podem comparar a qualidade daquele vídeo Pra qualidade desse vídeo aqui E eu espero que tenha mudado Né? Melhorado E é isso Se você for lá naquele vídeo Comenta lá também Né? Que você veio por esse vídeo aqui Da casa 5x5 nova Tá bom? Eu já vou partir pra parte interna Agora do vídeo Do vídeo não Da construção Né? E eu gostei bastante Imobilhei Coloquei bastante detalhe Assim, né? Só que era uma casa pequena Eu acho que tinha que ter Um certo detalhismo Que eu não costumo trazer Nas outras casas Tá bom? Eu tô fazendo o banheiro agora Ficou o banheiro bem apertado Tá tudo funcional Tá bom, gente? Mas, por precaução Quando vocês forem Colocar no jogo de vocês Ativem o BB.movilobjects Tá bom? E essa semana que vem Aí vai sair os tutoriais Que eu tô prometendo há um tempo Né? São tutoriais básicos De construção Mas que vão ajudar vocês A fazer várias coisinhas No jogo de vocês Caso vocês não saibam Tá bom? Então essa próxima semana Aí vai ser recheada De tutoriais Pra vocês assistirem E eles serão intercalados Entre um vídeo E outro De construção Tá bom? Agora eu vou partir Pra parte do meio Da casa Onde vai ter o quarto O mini escritóriozinho E a cozinha Na parte da lateral Essa parte do telhado de vidro Coloquei uma salinha mesmo Assim Só pra decoração Não tá fugindo das regras Então é só uma coisinha a mais Que eu coloquei do lado de fora Beleza? Então aí na parte do quarto Eu coloquei essa cama Que veio no Ilhas Tropicais Vou colocar alguns quadrinhos também Coloquei alguns objetinhos Em cima de prateleiras Essa construção Eu coloquei bastante prateleira também Coloquei na parte externa Na parte interna E se eu vou acessar um pouco no vídeo É porque já tá meio tarde Então eu estou meio com sol Tá bom? E comenta aqui embaixo O que vocês estão achando do vídeo O que vocês estão achando desse mês De luto do dia Que eu estou ficando sem ideia De construção Então comentem aqui embaixo O que eu posso fazer Tá? E gente Vamos lembrar Que eu só tenho jogo base E o Ilhas Tropicais Tá bom? Porque eu peço sugestões De vocês de construção E tem gente Comentar casa de vampiro Sendo que eu não tenho Pacote dos vampiros Mas se vocês querem Que eu faça uma casa de vampiro Sem os pacotes Tudo bem Né? Se vocês estão comentando Essas coisas Pra me fazer Só com jogo base Ilhas Tropicais Tudo bem Agora eu entendi tudo Né? Mas se vocês não estão comentando Com esse intuito Eu peço que vocês Olhem O que vocês estão comentando E pensem Hum, ele consegue fazer isso Com jogo base Ilhas Tropicais? Hum, acho que sim Então eu vou comentar Né? Então é basicamente isso Né? Agora o que eu andei pensando Eu acho que vocês estão comentando Essas coisas Pra mim poder fazer Com jogo base Né? Então eu acho que sim Mas enfim Ahn Tô fazendo aí Essa linha Da cama Tá tudo funcional Como eu já disse Então tem bastante espaço Aí pra vocês E lembrando Que essa é uma casa Pra um sim Apenas Tá bom? É um sim Sobteiro Um sim Que tá começando Aí tá? Mas ela não é muito barata Tá? Ela vem meio cara Assim Eu não sei quanto ela custou Mas ela não é muito barata Tá? Então eu tô mudando A posição da porta Porque eu vi Que ficava melhor Pra localizar a cozinha Desse jeito Então eu fiz uma cozinha Bem apertada Bem compridinha Assim, né? E eu gostei também Dela Tem um aspecto moderno Essa casa Em geral Ela tem um aspecto Meio moderno Assim, né? Então eu gostei bastante Do resultado Que ela ficou Eu espero que vocês gostem Também É... Vamos ver Agora eu vou fazer a cozinha Mais ou menos preta Um cinza Por ali Né? E... Eu acho que eu vou deixar Vocês por aqui Porque não tem mais Muito assim O que falar Né? Eu só vou fazer a cozinha Colocar alguns objetos Aí nas janelas É... Vou colocar também Os sofazinhos Lá naquela parte de vidro Que é uma parte Mais de convivência Assim E... Colocar também a piscina Se eu já não tiver colocado Tá bom? Então fiquem com o resto do vídeo Espero que vocês realmente Tenham gostado Se você chegou até aqui Comenta Hashtag 5x5 Também saber que você chegou Até aqui no vídeo E... Até a próxima Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto